Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva pra florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Onde a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva pra florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Um velho boiadeiro Um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs E아 Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais